E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos dando início à 13ª edição da Noite do Queijo e Vinho, promovido pelo Rotary Club Braguense Estância, aqui de nossa cidade. Essa noite, além de proporcionar a toda a sociedade momentos de descontração, momentos de alegria, momentos de compartilhamento, visa também angariar recursos para as ações globais e regionais praticadas pelo Rotary Club, aqui de nossa cidade. Esse ano, o Rotary Arena de uma grande festa ganha também uma nova presidente. Pela primeira vez, presidido por uma mulher, ninguém menos que Cátia Bona, uma empresária de sucesso, com uma visão social, que juntamente com seu marido, Marcos Bona, desenvolve um belíssimo projeto social através da Lira Braguense. E vai falar pra gente, Cátia, desse novo desafio, dessa nova perspectiva de fazer e realizar, né? Pois é, eu, primeira vez, né, uma mulher no clube, 40 anos de fundação, eu sou a única mulher no clube e agora a presidente. Mas é tranquilo, porque é um clube muito unido, nós sempre trabalhamos juntos pela comunidade, desenvolvendo projetos. Então, é muito tranquilo. O fato de ser presidente não muda muito, porque todos trabalhamos juntos, né? Essa festa, por exemplo, a gente fez tudo, organizou, cortou os queijos, fez tudo. Então, não tem nenhum problema, assim, eu estou muito feliz com o Rotary, com os projetos do Rotary. E me sinto honrada de ter sido escolhida pra esse ano, 2017, 2018, a ser a presidente do clube. Bom, o Rotary desenvolve ações globais e regionais. Ações como a importante proposta de erradicar a poliomerite no mundo, doação de cadeiras de rodas, projetos se juntando a outras instituições, visando o combate a tantas doenças e a prevenção à saúde em todas as modalidades, né? E como é pra você agora, como presidente, e claro, integrada com todos os rotarianos, que forma-se uma grande família em torno de todos os projetos a que se propõe, né? E juntam-se a Santa Casa, a ABCC, a todas as instituições que ali vão em busca de parceria, de apoio, o Rotary sempre de mãos bem estendidas, né, Cátia? É verdade, o Rotary trabalha em termos globais pela humanidade e também nos municípios, pelas cidades em que ele atua, ele tem projetos. E como diz o lema desse ano, o Rotary faz a diferença. Então a gente trabalha para melhorar a comunidade, quem precisa, e desenvolvendo sempre projetos nesse sentido. Então, o trabalho continua, continuamos lutando contra a poliomielite, alguns países ainda tem a polio, não foi erradicada, mas são países em que é muito difícil a gente conseguir entrar no país para vacinar, que é o caso dos países que tem o Estado Islâmico tomando conta. O resto já está praticamente controlado, então foi um trabalho de muitos anos que o Rotary abraçou e que tem um resultado fantástico. Você traz uma bagagem consigo, né, que juntamente com o Marcos Bona, desenvolveram um projeto tão bonito que é a Lira Bragança. Que você amiga, você amigo, vai ter o prazer de a partir de agora acompanhar essa apresentação brilhante. Começou um pequeno projeto, né, uma pequena semente, começou com os filhos dos funcionários da sua empresa. E hoje, aberto à comunidade como um todo e a cada ano se superando, trazendo uma grandiosidade, uma apresentação que contagia, que contamina a todos e que leva a todos numa empolgação total na Cátia. É verdade, a Lira Bragança hoje é um projeto conhecido no Brasil, né, é uma referência como banda, como orquestra de metais. Sempre que ela se apresenta ou que ela participa de competições, ela sempre ganha, né, tem ganhado ultimamente. Então é um trabalho que a gente procura a qualidade, né, uma qualidade musical, de ensino. E esse ano nós vamos inaugurar a escola da Lira, né, que foi construído um prédio e nós vamos inaugurar, está quase pronto. Então vamos ter novidades aí para desenvolver mais ainda o projeto. E estamos aí, é uma... Para quem não sabe, a Lira é um projeto musical que envolve crianças, né, que não podem pagar o ensino musical. E essas crianças recebem aulas de música, teoria, instrumento. E a gente faz esse trabalho e temos já muitos da Lira que já estão sendo profissionais, já estão se profissionalizando. E isso é muito... A gente fica muito orgulhoso com esse resultado. E parabéns, parabéns por esse trabalho tão bonito. Sucesso nessa nova jornada e você amiga, você amigo. Convidados, como sempre, acompanharem conosco todas as empresas, autoridades, personalidades, que marcaram presença na 13ª edição do Queijo e Vinho do Rotary. A gente fica muito orgulhoso com esse trabalho tão bonito. A gente fica muito orgulhoso com esse trabalho tão bonito. Música 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 Eu sou brasileiro, sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito pastor. Eu, eu sou da liga, sou muito orgulho, sou muito amor. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL